Boa tarde, meus amados, meus queridos. Gente, quando eu fiz a gravação do vídeo pedindo ajuda, é porque eu tenho o maior respeito, o maior carinho, o maior consideração por todos vocês, sempre me senti amparado por vocês, sempre me senti... É como se vocês fazem... Vocês são extensão da nossa casa, da nossa vida. Tudo que acontece com a gente, eu gravo, eu falo para vocês, entendeu? E eu também havia pedido para... Assim, não haver... Se vocês quisessem falar alguma coisa, quisessem me aconselhar, que vocês entrassem no meu WhatsApp e falassem diretamente comigo para não levantar polêmicas no canal, sabe? Porque, gente, eu já estou com tantos problemas, eu não queria ter polêmicas no nosso canal, né? E as pessoas deturpam um pouco, sabe? Quando a gente comenta alguma coisa, é difícil. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, né? É quando eu me referi a duas amadas minhas, né? É porque eu comento tudo para vocês, gente, sabe? Simplesmente eu comento, não foi... Não foi... Sabe? Eu não sei nem o que falar, eu preferi até ficar calado, sabe? Tanto é que para vocês verem o quanto tempo eu demorei para gravar um outro vídeo, para colocar aqui hoje pela manhã. Eu gravei o vídeo... A gente pedindo a todos vocês a oração e as pessoas que são da cidade mais próxima aqui, para a gente ir em busca do nosso amado aí que simplesmente pegou um ônibus, saiu de casa, tem um problema da esquizofrenia, né? Então, que a mãe está procurando ele, né? A Eliane ainda está procurando e ele foi visto aqui próximo da... Aqui na nossa cidade, aqui próximo, né? Então, eu gravei esse vídeo de manhã e não gravei mais vídeo aqui, nem meu, nem da Alessandra, sabe? Porque primeiro que eu estou, assim... Eu estou... Triste de ver muita coisa negativa na internet, tá? Assim, de comentários, tá, gente? De comentário. Porque eu gravei um vídeo... Não foi para ser, assim, acusado da maneira que estava sendo, sabe? Eu gravei um vídeo explicando a situação para vocês, quem pudesse ajudar, que ajudasse, entendeu? Eu acho, eu não sei... Pelo menos até quando eu saí com o canal, eu acho que são poucos ou quase nenhum YouTube ficar respondendo os comentários. Eu tenho esse carinho, eu tenho esse respeito por vocês, sabe? Eu respondo para todo mundo, na maior educação, eu procuro, procuro, sabe? Responder para todo mundo, não deixar ninguém sem resposta, sabe? Quando entram os comentários para mim, eu corro lá para responder, sabe? E, gente... Ah, eu não sei nem o que falar, sabe? Sinceramente, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Não quero ficar mais comentando, sabe? Não vou mais comentar. Quem quiser conversar comigo, conversa no meu WhatsApp, entendeu? Não sei se eu vou ficar respondendo todo mundo lá no canal também, sabe? Eu não sei, eu vou dar uma nova direção para o canal, porque vocês sempre pediram para que eu gravasse o nosso dia a dia, gente. O que acontece comigo, Alessandro, sabe? O que acontece ao nosso redor, o que acontece aqui na nossa vida, sabe? Tudo que eu falo aqui, graças a Deus eu posso dizer assim, como lá em Cabo Frio, também tinha vários seguidores que moravam perto da gente, graças a Deus eu posso dizer, sabe? Que a Marta mora do meu lado, sabe? A Marta sabe o que se passa. Eu fiquei abismado de ver até um amado nosso, que a gente ama muito, que a gente respeita muito, que a gente considera muito, ter falado a respeito do xerife. Porque ele achou estranho o xerife ter sumido logo depois que eu tinha arrumado dois gatos. Gente, eu não arrumei dois gatos. Esses gatos estavam na casa da Marta. A Marta não tem espaço para ter gatos, entendeu? A Marta começou a pedir, ninguém ajudou ela para ficar com esses gatinhos, sabe? Eu fiquei penalizado com isso, porque aqui tem espaço. E a Marta se prontificou a manter a alimentação dos gatinhos. Inclusive a Marta se prontificou a fazer a castração deles, entendeu? Quando eles tiverem a idade suficiente para poder ser castrados, eles são novinhos, entendeu? E por eu ter pedido ajuda, as pessoas me atacam de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Me atacaram no sentido de eu ter ficado com os gatinhos. Me atacaram novamente por causa do xerife, entendeu? Contar aí todo mundo de testemunha. Toda maior parte das pessoas aqui fica todo mundo atrás do xerife junto comigo. Eu não saí gravando, sabe? Eu não saí gravando porque eu não tive nem cabeça para isso, para pegar meu telefone e sair gravando porque eu estava em busca de xerife, procurando xerife pela rua. Eu não tinha cabeça, gente. Mas eu fiz uma participação para vocês, eu expliquei para vocês, sabe? Está doendo muito em mim no Alessandro. Está doendo muito em mim no Alessandro. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei, sabe? Eu vou pedir aqui novamente, por favor, se vocês, se for para me atacar, para atacar aqui, porque vocês não estão atacando ali, vocês não estão atacando a mim, né? Se for para atacar, por favor, não ataque. Eu estou pedindo, não me ataque, sabe? Compreenda, compreenda o momento que eu estou vivendo, sabe? E, por favor, não me ataque. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, não me ataque. Não me ataque do jeito que estão me atacando na internet, sabe? As pessoas que eu amo, eu estou sendo atacado pelas pessoas que eu amo. Por quê? É porque eu falo uma coisa e as pessoas entendem outra. Eu não quero ficar citando, citando, né? Porque aí vai voltar o mesmo assunto, né? Gente, a Marta mora aqui do meu lado, sabe? A Marta, ela... Eu comentei sobre o que a Marta tinha falado comigo, né? Talvez eu não tenha usado a palavra correta, porque a gente já está gravando, sabe? Eu não sou de ficar escolhendo palavras, eu não sei falar palavras bonitas, eu não sei ficar escolhendo uma palavra para estar falando, eu falo aquilo que vem, sabe? E eu falo, e eu falei que a Marta tinha comentado, né? Ela não... Ela nem chegou perto de mim e falou, ela falou pelo WhatsApp. Que se fosse ela, né? Ela devolveria, daria um jeito de devolver a casa. Eu expliquei toda a situação para ela, eu mostrei todas as coisas para ela, sabe? Porque ela está aqui do meu lado, eu posso. Eu não respondi nem pelo WhatsApp, eu fui na casa dela, sabe? Eu conversei, expliquei a situação, eu expliquei tudo o que está acontecendo, tudo, porque muitas coisas, né? Detalhes, vocês não sabem dos detalhes, né? A Marta me deu razão, gente. A Marta me deu razão. Aí, uma ou outra pessoa que está de fora, distante, que é de fora não, que eu estou falando, distante, né? Coloca uma... Uma opinião, sabe? Que não condiz com o que eu estou passando, gente. Entendeu? Aí surge como, sabe? Como, tipo, um ataque. Como eu vi uns comentários lá, sabe? No canal. Cara, eu amo todos vocês, eu amo e respeito todos vocês. Eu respeito a opinião de cada um, mas a única coisa que eu peço, gente, para não me atacar, ou então, quando vocês assistiram o vídeo, sabe? Assim, procure analisar o que eu estou falando, assim, de forma, assim, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, sabe? Assim, procurar entender realmente o que eu estou falando, entendeu? Eu, eu... Momento nenhum eu gravei o vídeo acusando ninguém. Momento nenhum eu gravei o vídeo... Gente, eu gravei um vídeo pedindo ajuda. Só isso, sabe? Exponda a situação que eu estou vivendo. Só isso, sabe? Coisa que eu não pretendo fazer mais, tá, gente? Eu não sei se é para eu mostrar a realidade do que eu estou vivendo, eu acho que é para eu mostrar tudo, né? Tudo que a gente está passando, tudo que a gente vive, tudo, tudo, né? Porque, como eu disse, vocês são extensão da nossa vida, vocês são extensão da nossa casa. Como eu disse, eu amo vocês, eu respeito vocês, entendeu? E por ter esse respeito por vocês, eu me vejo na obrigação de falar tudo, de, sabe, de sentar e conversar, porque estamos entre amigos, pelo menos é até onde eu entendo, entendeu? Não somos rivais, entendeu? Nós somos amigos, né? Sei, erramos muito, erramos muito, não só eu, todos nós erramos, sempre às vezes, durante o dia erramos diversas vezes, várias vezes, entendeu? Mas, feliz é aquele que quando erra, sabe se redimir dos erros, entendeu? Sabe pedir desculpa para... Entendeu? Mas até aqui, eu não vejo onde eu errei, entendeu? Eu não errei com ninguém, eu não magoei nem ofendi ninguém, eu tenho certeza absoluta disso, entendeu? Muito pelo contrário, eu tenho, como eu disse, eu tenho o maior amor, respeito e carinho por todos vocês, entendeu? E eu não sei, gente, hoje eu não ia nem gravar vídeo nenhum, sabe? Porque eu estou entristecido, com aquele ânimo de gravar um vídeo, sabe? A levanta lá, não está? Então é isso, gente, eu espero que vocês compreendam, sabe? Eu estou pedindo mais uma vez, por favor, é só um vídeo aqui, eu estou gravando, só esse vídeo aqui, de uma explicação para vocês, sabe? De uma consideração, um respeito que eu tenho muito grande por vocês, por isso que eu estou gravando, sabe? É isso, gente, amanhã eu vou ver se eu estou legal, se eu gravo um outro vídeo amanhã, se eu gravo depois da manhã, sabe? Eu sei que tem bastante gente no meu WhatsApp que está me dando força, que está conversando comigo, que está, sabe? Eu sou grato a todos vocês, sou grato a todos, a todos, a todos do canal, sou grato a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês. E quem se sentiu magoado, ofendido, que me desculpe, e que me perdoe, embora eu gostaria que vocês revissem o vídeo, sabe? Que vocês dessem uma nova olhada, entendeu? Olhassem com calma, entendeu? Porque eu acho que em momento algum, eu magoei alguém, a não ser que se pedir ajuda, você está magoando. Se você se expor, você está magoando, não sei. Beijo, fico com Deus, e mais uma vez, que todos me desculpem, me perdoem. Porque também eu não sei. E aí Tchau, tchau.